E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no FA18C Hornet, FA18C Hornet, fazendo alguns vídeos, remanejando alguns vídeos que tem de ser feito do FA18C. Estamos fazendo uma sequência de 4 vídeos do AGM-62 Walleye 2. AGM-62 Walleye 2. Como vocês podem ter visto no vídeo anterior, errei o alvo. Essa bomba aqui é foda, se você não ficar de olho nela, ela não faz a coisa que você quer não. Na teoria, era travar ali e virar para a esquerda. Como vocês podem ter visto no vídeo anterior, ele estava travadinho, né? Foi só virar as costas para ela, a bomba foi para o outro lado. Essa bomba é sacana, fi. Vamos tentar fazer um vídeo completo aqui. Eu havia comentado que quando você começa a missão do A, o armamento já está online. No manual não diz nada que ele precisa de um tempo para carregar. Talvez seja o data link. Eu vou fazer o seguinte, essa missão aqui nós vamos decolar, vamos ligar o armamento, e vocês vão ver que ele vai demorar para sincronizar. Eu acredito que seja o data link. Como não tem nenhuma informação, vamos acompanhar junto aqui para ver como é que funciona a coisa. Bora lá, vamos voar. Beleza, estamos aqui dentro da aeronave, só fazer algumas configurações aqui. Eu vou fazer essa missão aqui da rampa, vamos dizer, se é que pode se dizer que isso aqui é uma rampa, né? Porque o sensor está demorando demais para carregar quando você está saindo daqui. Eu quero ver se é alguma coisa do data link. Espera aí, preset. A missão vai demorar um pouquinho só por causa disso. Acho que é preset 6. Vamos ver se tem alguém em casa ali. Enfield 3, 1. Requestra o taxi para o caminhão. Ela aqui. O pessoal demora um seco para responder, só ver como é que está tudo ok aqui. Sei lá, se tem uma emergência, né? Eu preciso se virar. Ok. Está tudo ok. Bora lá. AGM 62, olá aí, tchô. A bichona aí. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico, pessoal. Vamos tentar fazer a missão mais ou menos completa. Quando você liga essa bomba do solo, por exemplo, na rampa, ela demora mais para carregar. No manual não fala nada, que o data link precisa de esquentar ou coisa parecida. Espera aí. Opa, op. Enfield 3, 1. Requestra o takeoff. Nos mapas lá de nevada, nessa posição aqui, o pessoal dá autorização. Esse pessoal aqui, parece que anda dormindo. Olha aí, o que eu falei? Aqui no mapa do... No Golfo Pérsico, o F-18, quando você voa, ele não dá autorização não. Só quando você está dando a pista. Já o F-16 já autoriza nessa cabeceira aqui. Já lá no mapa de nevada, ele já autoriza. Aqui já não autoriza. Só quando você entra na pista. Oh, Jesus. Bora lá. Enfield 3, 1. Requestra o takeoff. Acorda, pessoal. É, né? Mané. Ok, 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 ok. Bora lá. Ah é, deixa eu ver lá. Nosso alvo vai ser esse caboclo aqui. Deixa eu ver. Não tem ninguém olhando para ele. Como vocês podem ver, onde ele está, o sensor de TV, numa área dessa aqui, deve funcionar muito bom. A única coisa de contraste que tem no terreno, vai ser o alvo. Impossível, porque não vai conseguir travar aqui. Só que dessa vez, não vão dar as costas não, pessoal. Você viu o que aconteceu no vídeo anterior. Deixa eu subir aqui. Para cima e avante. Onde você vai, cara? Um pouquinho para a direita. Está parecendo um F-16 com aquela frescura para decolar a maior briga. Beleza, beleza, beleza. Vamos gastar um pouco do dinheiro do contribuinte aqui. Pé na tábua, quando zoa. Vamos subir. Em ponte 2, está 60 milhas náuticas. Veja bem, 60 milhas náuticas. Vamos ligar o armamento agora. Agora. Só alinhar aqui. Pera aí. Vamos ligar o datalink agora. Estamos a 59 milhas. Olha lá. G que fica a tela. E não vamos subir muito, não. Deixando a pós-combustão. Vamos gastar, quando zoou. É o último vídeo mesmo. Ai, ai, ai. Deu uma bobeira aqui, senhores. O sol está batendo aqui atrás. O sol vai bater aqui na tela. Ah, essa parte eu não tinha planejado, não. Ai, ai, ai. Fazer o quê? Dá pra ver aí, né? Ó. Espero que dê, filho. Vamos subir pra 16. Estamos a 50 milhas e o sensor ali do datalink nem tinha um ainda. Vamos ver se a gente consegue chegar em 20. 19. Tá bom. Tá bom. Beleza! 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 Vamos colocar no 8 de novo, né? Dá para ver aqui, 8! A luz está batendo aqui, sacanagem! Olha o X aqui, no HE! Vamos ver o que vai dar isso aqui, senhores! Opa! Olha lá! Alinhou agora! Está online! Está online! Então ele precisa de um tempo, né? Estamos a 35 milhas! É! Ele precisa de um tempinho mesmo! Desceu o data link, é lógico, né? Só que lá no manual não fala nada sobre isso! Vamos dar uma acelerada aqui, porque o vídeo já está longo demais! Só essa luz batendo aqui que vai estragar meu dia, filho! Deixa eu ver aqui... Noroeste... Contagem de 28 no TGT... Só ficar mais perto aqui... Acho que aqui dá! AGM 62 online! Fazendo o quarto vídeo! O primeiro vídeo foi a introdução! O segundo vídeo foi o lançamento lá no mapa do Cáucasus! O terceiro vídeo foi o lançamento no mapa de Nevada! Que eu errei feio! E aqui o quarto vídeo, que é o mapa que eu tenho! Que é o mapa do Golfo Pérsico! Vamos fazer um lançamento aqui! Espera aí! Opa! Bem aqui ó! Foto de satélite! Está vendo essa área bem aberta aqui? Temos o nosso amiguinho aqui! Que é um... Um veículo de artilharia! E está bem nessa área aberta aqui ó! Vamos ver se a gente consegue acertar ele! Vamos ver se a gente consegue acertar ele! Veja bem o que eu falei pessoal! Não depende de mim não! Depende da bomba! Essa bomba é um dinossauro! Não era para estar aqui no DCS! Mas está aqui né! O pessoal gastou recurso aqui com a coisa que é foda! Se pelo menos no mundo real ela tivesse evoluído! Como eu mostrei lá no primeiro vídeo! Como eu mostrei no primeiro vídeo! Como eu mostrei no primeiro vídeo! Ela não evoluiu! Ela está desativada na marinha! Mas fazer o que né! Se ela está aqui... Vamos colocar o sensor do lado esquerdo! Beleza! Vamos descer com 11! Para ver se ela acerta na cabeça do cara lá! Ok! 12! 12.5! 11! Vamos descer o nosso sensor! Beleza! Nossa! Eu não estou enxergando nada! Não sei se vai dar para vocês verem! Aqui ó! INRNG! Pode lançar! 9.3! Lançou! Nossa Senhora! Está longe demais! Está longe demais! Agora eu não estou vendo bolufa nenhuma na tela! Ah! Já vi um pontinho! Se ela chegar lá perto já está bom! Vocês não estão vendo! Mas eu acho que estão vendo! Ha! Ai! 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 Outro lançamento perdido! Opa! Travou! Acho que travei! Acho que travei senhores! Acho que travei! Não! Perdeu de novo! Essa senhora! Essa bomba é uma sacanagem pura! Perdi! 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 Nossa Senhora! Perdi! 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 Ah! Perdi a bomba! Droga! Olha para onde ela vai! Olha! Olha lá onde está o veículo ali atrás! Ah! Não vou nem fazer outro vídeo! Olha! Ai ai ai! Vou fazer assim pessoal! Vamos fazer o seguinte! Eu vou dar uma editada no vídeo aqui! Eu vou lá na frente e vou voltar! Eu vou lá na frente e vou voltar! Mas para o vídeo não ficar longo! Porque ele já está longo! Eu vou cortar essa parte que eu vou lá e volto! Para ver se eu uso a outra bomba! Haha! Esse trem vai ficar barato não! Espera aí pessoal! Já já volto! Eu vou fazer o próximo vídeo! Eu vou ler um vídeo! Já ol Driving! Eu vou rar! Agora eu vou dar um vídeo! Meio! Vai ficar barato não, ele vai ficar barato! Ou foi bom! Você vai ficar barato!!! Eu vou tirar alguma coisa! Para minha história! Vamos lá. 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 dar isso aqui, vou lançar mesmo assim, 11, vai fi, dá a vida, 9.5, vamos lançar, vamos lançar, vamos ver o que vai dar lá em baixo, como não tem, eu não sei porque o data link não está transmitindo, a coisa que você pode fazer é o que? acompanhar a bomba, o jeito que ela é birrenta, ela vai errar de novo, viu como é que essa bomba, não dá para usar ela aqui no DCS, é por isso que inventaram o AGM-65 Maverick, para substituir essa coisa aqui, se eu não me engano, a Força Aérea de Israel tem um armamento parecido com esse aqui, se não falha a memória, olha lá, só de birra, você quer ver ele acertar ou cair perto, olha lá, só de birra, nossa senhora, é pessoal, eu que não uso é estranho aqui, não uso mesmo, no meu inventário, isso aqui está fora, AGM-62, o online, era uma sequência de 4 vídeos pessoal, já acabou, já acabou, de ligar o data link aqui, espero que tenha sido útil, AGM-62 online, uma bomba guiada para o TV, que está desativada desde os anos 90, mas mesmo assim, os caras gastaram tempo e dinheiro, e colocaram aqui no DCS, fazer o que, aguardo o próximo vídeo, AFA-18C, Ronit, obrigado, fui! AGM-62,